Duas horas e vinte e três minutos de volta com a bancada Piauí, nesse segundo bloco a gente vai se dedicar a questões mais políticas. E você sabe, né? No mundo político, assim como na vida, é preciso entender que decisões têm consequências. Só que na política, uma escolha tende a ser amplificada porque não se trata de uma decisão pessoal, mas coletiva. O deputado Mar de Menezes, do Progressistas, ao aderir à pré-candidatura de Fábio Novo, do PT, já observa uma reação do seu atual partido. Por exemplo, ele acaba de perder o comando do Progressistas na cidade natal dele, Piripiri. A contra-ofensiva promete ser apenas a primeira do que pode ser uma retaliação do partido ao parlamentar. E para comentar sobre esse e outros assuntos, nós estamos recebendo aqui no estúdio da bancada Piauí, o deputado Mar de Menezes. Boa tarde, deputado. Bem-vindo à bancada. Boa tarde, Sayuri. Boa tarde, Wesley. Boa tarde a todos os telespectadores da Antena 10, da bancada. Agradecer aqui o convite e é sempre um prazer estar aqui para poder conversar com a população piauiense. Também, né? Boa tarde para o nosso colega bancadista Wesley Salles, aqui conosco. Boa tarde, Salles. Boa tarde, Sato. Sempre por aqui. Prazer recebê-lo aqui, deputado. Obrigado. Deputado, na introdução aqui à sua entrevista, eu falei justamente sobre as mudanças no Diretório Municipal do Progressistas lá em Piripiri. E a gente tem uma foto. Coloca aqui, diretor, a foto para que a gente possa compartilhar com a nossa audiência e também com o nosso entrevistado. Aqui na tela, você está vendo aí o novo presidente do Diretório Municipal do Progressistas em Piripiri, ao lado do presidente do Diretório Estadual. Então, o novo presidente do Diretório no município é o empresário Neto da Crisfap. Ele que foi uma indicação agora do deputado federal Átila Lira. O senhor que tinha indicação anterior, não é mesmo, deputado? O senhor já esperava por essa mudança de uma forma tão rápida? Bom, primeiro, deixar claro que o Neto é um cidadão de bem. É uma pessoa, inclusive, com quem nós temos uma boa relação. Trabalhou, inclusive, na última gestão do ex-prefeito Luiz Menezes e acho que o partido estará em boas mãos. Quando eu tomei essa decisão, obviamente, muito clara e já bem explicada, e estamos, inclusive, ainda repercutindo essa decisão, eu já imaginava que uma tomada de posição dessa natureza poderia acontecer. Não é nada que me surpreendeu, não é nada também que possa nos ferir. Inclusive, nós, o ex-prefeito Luiz Menezes, está aberto para o diálogo com progressistas em Piripiri. O Neto é uma pessoa com quem nós temos um diálogo e queremos manter esse diálogo em se tratando de Piripiri. Então, não há, de minha parte, nenhum problema, nenhuma dificuldade. Entendo como algo absolutamente dentro do que é normal quando se toma uma decisão como a que eu tomei. Quando você toma uma decisão como a que eu tomei, pensada, que foi muito bem analisada, discutida com as minhas bases, com as pessoas que me apoiam, eu tenho que estar de bem com a minha consciência e de bem com quem sempre me apoiou. É óbvio que, pela nossa experiência, pelo conhecimento que nós temos da vida pública e da própria política partidária em si, não era algo fora do roteiro, era algo que poderia acontecer. Agora, deixando claro, ter uma pessoa de bem, inclusive, nós queremos é manter esse diálogo com o Neto, nós temos uma boa relação e até tentar, se for assim do interesse do progressistas, manter o partido já com essa direção do Neto, numa aliança por Piripiri. Então, não há nenhum problema. Falando em reação, eu acho que essa até mais lógica reação, parece que o próprio pré-candidato Silvio Mendes tirou o senhor de um grupo, que vocês tinham lá, pelo que a gente acompanhou. É natural, porque eles vão tratar lá realmente de estratégias políticas. E, ao mesmo tempo, há umas críticas enrolando em redes sociais. Isso, pelo que eu estou compreendendo, não atinge muito o senhor. O senhor também está mais preocupado com as suas bases. E as suas bases, a resposta é positiva? O primeiro grupo de WhatsApp são tantos, me colocam, tem alguns que eu não consigo nem acompanhar. Nesse caso, assim, eu não tinha nenhum acompanhamento do grupo específico. É algo irrelevante, algo que não significa. Eu estou pensando, Wesley, quando tomei essa decisão, não é uma decisão contra ninguém. É bom deixar muito claro, é uma decisão a favor de Terezina e a favor do Piauí. E, nesse momento que o Piauí vive, que é uma outra época, um outro tempo, é mais a minha geração, é essa geração que está motivada, que quer fazer acontecer. E o exemplo que me faz acreditar nesse projeto, nesse movimento, é o exemplo do governador, que tem feito um governo realmente diferente dos demais. Ninguém nasce oposição. Você não é oposição porque quer. Você não, ah, eu vou ser oposição porque eu quero ser oposição. Isso não existe. Oposição até no dicionário é muito didático. Você é oposição. É quando você se coloca contra um modelo de gestão que não está indo bem. Quando você entende, e é esse o meu caso, que o modelo de gestão está indo bem, então, se você recebe um convite para fazer parte desse momento, para participar desse movimento, eu, no meu caso, eu, tendo essa identificação, com a forma como o governador está conduzindo o Piauí, e, claro, confiando na liderança do Fábio, que une, que agrega pessoas de diferentes partidos, de diferentes cores, religiões, o Fábio está unindo a Teresina num grande movimento, quer dizer, tem um material humano aí da melhor qualidade. Eu posso citar o próprio Paulo Mácio, médico, com atuação destacada no HU. O HU do Piauí é referência no Brasil. Eu estudei com o Paulo Mácio, somos contemporâneos, independentemente de estarmos ou não na mesma sigla, mas eu já sabia da índole do Paulo e sabia que, se ele estivesse nesse projeto, com certeza, a intenção é de fazer o melhor pela saúde de Teresina e, claro, recuperar a nossa capital. Então, esse é o meu espírito. Eu não estou tomando uma decisão contra ninguém. Eu estou tomando uma decisão a favor de Teresina e a favor do Piauí, nesse novo momento, com essa geração que está motivada, que está se unindo para fazer com que as coisas aconteçam no mais curto espaço de tempo possível. É esse o espírito. Só um instante. É porque o senhor foi muito bem votado em Teresina e eu perguntei sobre as suas bases. Elas receberam bem essa mudança? Praticamente, não vou dizer assim 100%, mas a imensa maioria, praticamente todas me deram total apoio e disseram, olha, você está tomando a decisão certa. E é uma decisão que vai também no sentido da opinião pública. Se você observar, existe hoje uma aprovação muito boa, muito grande, do próprio governador em Teresina. Como é que você vai contestar um trabalho que, de certa forma, pelo menos nesse um ano, um ano e pouquinho que nós estamos, está trazendo bons resultados? A segurança é o grande exemplo. Quer dizer, uma pauta que eu sempre defendi, lutei pela quebra da cláusula de barreira do último concurso para a prorrogação do concurso, e isso fez com que o governador Rafael não perdesse tempo no chamamento dos concursados. Concussados da Polícia Militar. Para você ver, Sayuri, como é o espírito público, né? Eu estava lá na oposição, mas eu já sabia que qualquer que fosse o governador eleito precisaria ter novos policiais, mais policiais. Nós fizemos esse trabalho e aí é onde veio a boa surpresa. Porque eu já conheci o governador Rafael como pessoa, fomos vizinhos, inclusive. Na época que meu pai residiu em Teresina, quando exerceu o mandato de deputado estadual, nós tivemos a oportunidade de sermos, de fato, vizinhos. Casas, muro com muro. Ali na Lindolfo Monteiro, onde, inclusive, reside o ex-deputado Nazareno Fonteles, que foi, é médico, como o meu pai, e foram deputados juntos. E tinha uma boa relação. Mas estávamos, obviamente, em lados opostos. E aí é onde veio a boa surpresa. Porque eu não conhecia o Rafael Governador. E o Rafael Governador tem se mostrado uma pessoa que trabalha muito, que está focada em realmente trazer investimentos para o Piauí. E as ações que têm sido implementadas, no meu ponto de vista, são muito positivas. É claro que nós temos problemas que precisam ser enfrentados. Eu tenho pautas, por exemplo, como a do magistério. Eu luto sempre pela valorização da educação pública e do magistério. E agora a gente vai passar a defender essas pautas, não mais do polo, do ponto de vista de quem reclama, mas do ponto de vista de quem tem uma porta aberta para o diálogo. Diante disso, dessa... De repente, os resultados são melhores. Dessa sua fala, então o senhor pretende contribuir no governo Rafael Fonteles, lá no Legislativo, e no Executivo. Tem a possibilidade de o senhor assumir ou indicar algum cargo ali dentro das secretarias, das pastas do governo? Bom, primeiro deixar claro que na Assembleia nós temos toda a disposição e isso já está muito claro. Vamos auxiliar, vamos participar, vamos ajudar, vamos estar presentes na base do governo. Isso é um entendimento. Já havia uma boa relação desde o ano passado, inclusive, diante desse momento. Quer dizer, as matérias que foram chegando foram matérias que, de fato, traziam fatos extremamente positivos. A lei de incentivo fiscal ao desporto. Quer dizer, é uma bandeira minha de muito tempo. E aí chegou o projeto, obviamente, que eu abracei e corri para que ele fosse aprovado. Então, essa parte de atuação parlamentar, isso já está muito claro. Em relação a cargo, assim, eu jamais pautaria qualquer decisão minha para ocupar um cargo. Até porque eu já ocupo um, que, por sinal, é um cargo que muito me dignifica. Você ser eleito deputado estadual seis vezes. Então, eu já ocupo um cargo. Eu passei, Sayuri, quase 20 anos, 20 anos apoiando o prefeito Firmino. Em todas as circunstâncias, até mesmo em momentos onde estávamos ali discordando de muitos pontos. Quer dizer, houve momentos de uma certa tensão, discussão, até política minha e do ex-prefeito Firmino. Em nenhum momento eu indiquei uma secretaria ou ocupei uma secretaria. Quer dizer, se alguém me apontar, o Marden ocupou esse cargo ou indicou esse cargo, enquanto o PSDB, que eu permaneci lá 20 anos, governou Terezinha, eu não tive essa oportunidade. Quer dizer, eu não tinha espaço administrativo. E nem por isso eu deixei de estar com o Firmino, porque eu encarava o Wesley. Eu vi o Firmino como um cara que queria realmente fazer as coisas acontecerem em Terezinha. Então, esse é o mesmo espírito que está me trazendo para tomar essa decisão e fazer parte desse movimento do Fábio e, claro, um movimento que também tem grande repercussão no Piauí. Deputado, eu vou falar agora de Piripirianco localizada. As eleições acontecem esse ano. O pai do senhor está no PSD e vai disputar contra a atual prefeita, Jô Valiveira. Quais são os problemas principais do município que vocês devem estar mostrando para a população no sentido de dizer realmente que estão ali no páreo e estão brigando para tomar essa perfeitura de volta? Olha, se você for em Piripiri, você vai ver uma cidade que está suja, com o mato tomando conta das principais vias públicas, sobretudo da periferia. Uma cidade que não tem uma iluminação pública adequada, nem a reposição dessa iluminação. Uma cidade cuja limpeza pública é muito deficiente. O sistema de limpeza pública, que em Piripiri era conhecido por ser uma cidade limpa e organizada. E hoje a cidade vive, de certa forma, esse momento triste. As obras que foram realizadas ao longo dos últimos três anos são apenas obras deixadas pelo ex-prefeito Luiz Menezes, já projetadas com recursos em caixa, apenas para serem executadas. São as obras de mobilidade urbana através do projeto Avançar Cidades e do Finiza, onde ficaram em torno de 25 milhões que caíram, vamos dizer assim, no colo da atual prefeita para que ela pudesse apenas executar. E ainda assim, esses projetos têm sido mal executados, eles sequer foram concluídos. Você vai no estádio municipal, o estádio está ao caos, a cobertura caiu, a cobertura era dos anos 80 feita pelo ex-prefeito Luiz Menezes, a cobertura caiu, nunca houve um projeto para recuperar essa cobertura. Eu, inclusive, já estou trabalhando para que nós possamos fazer esse projeto e tentarmos os recursos para recuperar o estádio. você vê na área cultural os eventos do calendário oficial da cidade que existiam, por exemplo, o festival Piripiril Moiarte, a atual gestão municipal, ela enterrou o evento. Eu estou resgatando com a comunidade piripiriense, com apoio, inclusive, da Secretaria Estadual de Cultura, esse grande evento que vai reunir todos os humoristas da cidade e com grandes atrações. Será agora no mês de maio. Então, se você observar, na área cultural, a maioria dos eventos tradicionais da cidade foram extintos ou abandonados. No esporte, você vê uma certa perseguição ao próprio 4 de julho. Se não fosse a ajuda do comércio, dos voluntários, das pessoas que gostam do 4 de julho. E agora, a ajuda do governador que vai dar para os clubes outro ponto positivo e também o nosso apoio, o 4 de julho talvez não estivesse nem no campeonato. Então, as coisas boas de Piripiri, as tradições de Piripiri, que sempre foi uma cidade de vanguarda, elas estão ficando para trás. E quando você procura uma marca da atual gestão, Sayuri, lá não tem uma obra, um projeto, uma inovação, algo que possa justificar três anos de gestão. Então, é um quadro realmente difícil. E lá eu quero e vou lutar. É para que o ex-prefeito Luiz Menezes, que foi a pessoa que, de fato, edificou a cidade, que ele possa estar lá como prefeito. Porque hoje nós temos um governo que está com uma velocidade de mil por hora, vamos dizer assim, você vê o pique, o gás do governador, mas a gestão municipal não corresponde. Quer dizer, você tem um governo do Estado que quer ajudar, que está investindo, que se dispõe a ajudar, mas por falta de time, de equipe, de capacidade de gestão, a cidade vem se arrastando. Mas a prefeita é da base do governo. Sim, mas não quer dizer que, por ser de qualquer agremiação partidária, uma gestão esteja sendo efetiva, esteja trazendo resultados. Cada cidade, você vê aí que tem prefeitos da base do governo, com o apoio do governo, que estão fazendo muito. E aí onde está a diferença? Lá você tem um governo que quer fazer, que tem ajudado, que tem se colocado à disposição, mas o município não consegue acompanhar com projetos, com eficiência, com dinamismo, essa velocidade do Estado. Obrigada pela sua presença aqui na bancada. Boa sorte na caminhada. Eu agradeço, muito obrigado aqui pela oportunidade e sempre que precisarem, podem contar com a gente.